Música Malandrinho é uma pessoa que é apaixonada por carro desde o ventre da mãe E que com muitos altos e baixos, graças a Deus, conseguiu vencer na vida E está aí mostrando para o pessoal, para o povo brasileiro, o trabalho dele De ir apaixonado por carro, de rebaixar carro Música O Joãozinho está aí, o Joãozinho foi 21 anos de um instrutor de autoescola, né Muito careta, muito radical, sempre gostou do carro todo certinho Tá, e o João comprei para a Camila, né, minha namorada, minha futura esposa Comprei, montei o carro para ela, deixei um estilo mais, um estilo rato, meio diferente, né Porque quando se fala carro de mulher, já pensa um carro mais certinho, uma coisinha mais padronizada Dela não, quis já radicalizar, por onde ela passar, neguinho pirar o cabeção Música 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 Tô montando agora a Berenice A Streetcar surgiu o seguinte Quando eu trabalhava de ajudante, nas minhas férias eu pegava um biquinho aqui e outro biquinho ali Só que eu não vi que não era minha cara trabalhar para os outros Eu queria fazer um serviço das minhas próprias mãos, comer do meu próprio esforço Foi aí que eu montei a Streetcar Música Meu objetivo é ter meu serviço e meu trabalho ser reconhecido no Brasil inteiro Carro para mim é resumido em quatro letras, simplesmente tudo É o meu ganha-pão, é minha paixão, é meu estilo de vida E é o que eu prego Carro baixo, minha paixão Música Ah, esse estilo meu Ele é meio... Eu sempre gostei de coisas diferentes Sempre curti coisas que não fossem comuns E olhando aqui, inventando aqui, sei lá, tentando ali E saiu esse jeito aí Vamos ver onde vai dar Creio eu que não parou ainda não Vamos ver Música O meu Passat, o 75, o velho senhor Para mim ele é um troféu De tantas lutas e batalhas que duraram dez anos para mim ter um carro Digno de algum flash, dos outros olhar e elogiar E muitos gostam e outros não Mas ele para mim é minha paixão Música Música Se você tem um sonho, não perca as esperanças Lute, batalha e corre atrás Mas que pode ter certeza que na hora que o seu sonho se realizar Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo Música 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 Música